e gravar um vídeo aqui de bone da lacoste esse aqui é o bone da lacoste todo na corvinho na corvinco só com o jacarezinho abordado aqui o lacoste aqui na lateral em alto relevo somente na lateral em alto relevo certo e ele é todo todo na corvinho certo e ele é uma aba normal curva bone de esporte aba normal curva aquele tem aquele aquela parte frontal de totalmente de tecido bem mole né tem um adesivo que nada você pode tirar não fica marcado cola se destaca né e joga fora e escrito lacoste adesivo dela corte certo então como eu falei eu esse boné aquele ele é todo mole na parte frontal porque ele é todo de tecido inteiro certo eu tô de tecido então ele bem molinha aquele que ele não é aquela parte dura dura e alta aqui né todo de tecido por inteiro e é um boné com fecho de regulagem de de fivela aqui na na fivela inclusive inscrito lacoste e agora de fivela de couro tá como vocês podem ver aqui ó boné de fivela de couro e fitinha de couro que inclusive tem encaixa aqui nessa parte aqui ó na lateral tem o encaixe onde você poderá encaixar essa pontinha certo porque tem pessoas que eu não gosto de deixar essa pontinha solta então eles colocaram um caixa especial aqui certo aí vocês poderão ajustar aqui ó caso você tenha cabeça muito grande você poderia aumentar certo aqui ó porque tem um fecho de regulagem onde você poderá ajustar então o boné tamanho único para adultos e adolescentes certo é só aumentar aqui ou diminuir para cabeça menor pequena e é o seguinte na parte interna do boné vem tudo escrito lacoste nas laterais na lateral nas divisões dos gomos vem escrito lacoste com o símbolo lacoste e tem duas etiquetas uma etiqueta que é uma pequena escrita lacoste esporte com jacarizinho aqui tamanho único e outra etiqueta com vários detalhes aqui informando a composição do tecido etc e então eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar esses esses bonés para as pessoas que gostam de boné usa boné compra boné usa boné com vende boné certo e caso você goste de assistir vídeos de bonés e ainda não se inscrever no meu canal por favor se inscreva no meu canal comenta dá um like comenta um like se inscreva no meu canal para me ajudar certo eu estou estou sempre gravando os vídeos para você assistir de bonés variados de várias modelos várias cores estilos então caso você ainda não se inscreveu se inscreva para me ajudar a colaborar comigo colabora aí contribui comigo aí me ajuda contribui comigo se inscrever no meu canal e faz um comentário legal sobre os bonés aí faz um comentário elogiando sobre os bonés que eu gravo aqui certo para me ajudar o meu canal crescer ok e caso você também possa e queira e possa também contribuir comigo com qualquer quantia uma moeda estou colocando meu pix aí na área da descrição aqui embaixo eu coloco meu pix então é por favor colabora comigo aí dá uma moeda para mim colabora no meu pix qualquer quantia e caso você ainda não se inscreva então repito por favor não se esqueça se inscreva no meu canal para me ajudar ok muito obrigado e fui